Oi gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no canal Vana Crochê, me chamo Vanessa. Hoje eu vim fazer com vocês o tão esperado vídeo do trilho tulipas, que na verdade não é esse aqui, tá? Eu só quis começar esse vídeo, não quis mostrar ele, porque vocês vão ver aí depois no final do vídeo como é que ele vai ficar maravilhoso. Por que tão esperado? Porque eu já mostrei esse trilho, né, alguns talvez meses já, né, lá no Instagram, porque eu fiz como encomenda pra uma cliente, que na verdade foi ela que bolou essa pontuação e tudo, né, e a partir dessa pontuação que ela viu no meu suplá do americano tulipas, eu fiz pra ela e foi sucesso, gente, lá no Instagram, foi sucesso em todas as redes sociais, né? E aí vocês me pediram muito, muito pra trazer o passo a passo do trilho. Eu fiz o americano retangular, pronto, coloquei ele aqui pra vocês conhecerem, quem não conhece ainda, quem não viu esse passo a passo, fiz esse americano, deixei como a explicação da pontuação, porém foi insuficiente, gente, todo mundo continuou me pedindo o passo a passo do trilho. Então eu tive outras encomendas, né, inclusive a que eu vou mostrar pra vocês hoje é uma encomenda, o passo a passo de hoje. E aí aproveitei já pra gravar toda a pontuação que eu faço, as correntinhas que eu começo, tudo, tá? Então se você quiser ver esse passo a passo aqui, esse passo a passo aqui também que eu vou falar com vocês, que isso aqui já é outro americano que eu fiz a adaptação com Tulipa também, e aí eu quis mudar a base pra não ficar igualzinho, né, o passo a passo. Na verdade eu nem ia gravar isso aí quando eu postei no Instagram também, muita gente, vocês sempre me pedem, né, quando eu posto, se tem passo a passo, se tem vídeo aula, qualquer coisa que eu posto, vocês me pedem o passo. Quem é o youtuber já tá acostumada, né? E aí eu fiz a gravação dele, na verdade eu fiz naquele ali, ó, aquela cor ali, rosa com areia no meio, tá? E esse aqui é feito no fio 85%, que é barbante, esse aqui também é barbante, por sinal é um barbante muito bom, da Eco Brasil, soberano da Eco Brasil, ó. Olha que lindo, gente, ele é muito bonito, muito limpinho, tá? Também vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link da loja, tá? Que eu compro esse barbante soberano aqui, que entrega super rápido, gente. Ali já é feito no 100% algodão, foi o que, esse aqui também, ó, 100% algodão, foi o que a cliente pediu, tá? Isso aí eu deixo a escolha do cliente, o tipo de material que elas querem, tá? Então, aquele ali já são paninhos, toalhinhas que ela pediu também, encomendou pra colocar em cima dos móveis dela. Então, bora lá pro nosso vídeo do trilho, o nosso passo a passo do trilho. Mas se você tá chegando aqui pela primeira vez, eu vou fazer aquele convite de sempre, de você se inscrever aqui no canal, se você gostar desse, desse canal, né? Dá uma olhadinha, dá uma navegada aí no meu canal. Ver que tem bastante playlists aí de passo a passo, vlog, dicas. Então, assim, tudo que eu puder trazer pra vocês como conteúdo, como acréscimo, né? Na vida de vocês, como crocheteira, eu vou tá trazendo e já tem bastante conteúdo gravado aqui, tá? Então, se você tá chegando aqui agora, dá uma navegada aí, vê se gosta, né? Vê se te acrescenta de alguma forma e se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, porque o YouTube vai fazer esse trabalho de te avisar toda vez que tiver passo a passo novo por aqui, tá? Se você já é um inscrito, uma inscrita e gosta do meu conteúdo, não esqueça de deixar aquele joinha, porque aí eu vou saber se vocês estão gostando, se está agradando o conteúdo ou não, tá? E também, se você quiser lembrar daquela pessoa que é artesão também e que vai acrescentar esse passo a passo pra ela, pra ele, é só você compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, tá bom? Fica à vontade. Vai me ajudar também a levar o meu trabalho pra mais pessoas. Se você tiver alguma dúvida, não esqueça de me chamar lá no Instagram, no direct, que eu tiro a dúvida pra você, tá bom? Se demorar um pouquinho, não fiquem chateados comigo, porque a rede social lá tá bem grande. Estou com muitos seguidores lá, então é uma bomba de mensagem lá no meu Instagram, gente. Mas eu sempre tô dando uma olhadinha em todas as mensagens lá, principalmente as pessoas que chegam pela primeira vez, então não deixe de mandar mensagem pra mim, tá bom? E o último recado, se você tiver alguma dúvida que vai acrescentar pra outras pessoas, não esqueça de deixar no comentário aqui embaixo desse vídeo, tá bom? Que aí a sua dúvida pode ser dúvida de outras pessoas aí. Respondendo a sua dúvida, vou estar ajudando mais pessoas. Então bora lá pro nosso passo a passo, agulha e linha na mão e bora começar a nossa videoaula. Então pra lista de materiais eu vou utilizar fios 100% algodão, conforme foi a escolha da cliente, tá? Vai ser na cor, a base vai ser feita na cor natural, que é o Barroco 6 natural. Vou utilizar o Barroco Maxi Color número 6, essa cor é café. Vou utilizar também Barroco Maxi Color número 6 nessa cor rapadura. As folhinhas eu vou fazer com o Multicolor Premium, tá? Essa cor aqui é Folha, o nome dessa cor. Vou fazer as tulipas nessa cor, conforme a cliente pediu, escolheu. Respondendo uma pergunta que vocês sempre me fazem. Se pode ser substituído esse material por fio barbante, né? Por barbante, 85% pode, tranquilamente. A receita cabe igualzinha, tá? A pontuação. Inclusive eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês um barbante que eu utilizo muito nas minhas encomendas, que eu super recomendo pra vocês. Eu vou deixar o link da loja na descrição desse vídeo. Então aqui, ó, o barbante soberano, tá? Esse aqui é o cru, ó, fica igualzinho, gente, ó. Na mesma tonalidade do Barroco natural. Então você pode substituir tranquilamente por barbante, tá? Número 6, de ordem de 6. Eu trouxe um roxinho também aqui, ó. Já que a gente vai trabalhar com roxo, né? Trouxe aqui pra vocês verem, ó. Ele é de excelente qualidade, não tem pelinho. Ele é muito macio, tá? Então se vocês ainda não conhecem esse barbante, eu aconselho que vocês façam um teste com ele, porque ele é muito bom, gente. Ótima qualidade, tá? E a loja que tá aqui embaixo na descrição desse vídeo, tem um link aí da loja na Shopee. Segue a loja, dá uma olhadinha lá nas avaliações pra vocês verem, tá bom? Que só tem elogios lá. E esse barbante aqui, realmente, ele é muito bom, tá? Ele desliza muito bem na agulha. Eu super recomendo ele. E aí pra mostrar pra vocês um outro multicolor, porque eu vou trabalhar com esse prêmio aqui, ele é bem mais caro, inclusive, ele é prêmio, né? Então, uma outra opção de Barroco seria aquele Barroco gramado, tá? Esse aqui eu também separei pra mostrar pra vocês. Eu também uso bastante dele. Ele é 100% algodão. Então, se você não quiser usar o prêmio, que é bem mais caro, pode ser substituído por esse aqui. Quem for trabalhar com barbante, esse aqui, ó, gente, da Soberano, tá? Que é o multicolor da Soberano. É o tom, assim, ideal para fazer as tulipas, tá? Fazer a folhinha das tulipas, ó. Ele também é muito bom, muito macio e muito bonito, tá, gente? Tudo lá na loja da Shopee, aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então, vamos lá. E eu vou utilizar também agulha de crochê 3,5mm. Agulha de tapeceiro número 14 para os arremates. Cola jeans. E tesoura para cortes. Pessoal, uma coisa importante que eu acabei esquecendo de falar com vocês é a quantidade de material que eu vou utilizar de cada cor, eu vou deixar no final. Vou passar pra vocês no final, tá? Na hora que a peça estiver pronta. Porque eu vou pesando ela durante o passo a passo, né? Conforme eu vou fazendo as cores. E já vou, no final, passar pra vocês toda a quantidade de material pra vocês poderem comprar certinho, tá bom? Ou quem trabalha com crochê pra fazer o cálculo aí de precificação para passar os preços para os clientes. Pra quem for iniciante, ou que ainda tem alguma dificuldade de seguir o passo a passo através de videoaula, por ser um pouco mais rápido, né? E pegar a pontuação. Vou deixar aqui uma recomendação pra vocês. No vídeo, aqui em cima, se você estiver usando o celular, no... Onde está passando o vídeo, tem três pontinhos lá na parte superior, direita, onde você, clicando ali, você vai abrir uma aba de velocidade, tá? Essa aba de velocidade, você pode mudar a velocidade do vídeo, da reprodução do vídeo, para menos, né? Para mais lento ou para mais rápido. Porque também pode ser que você já é crocheteiro experiente, e queira acelerar um pouco mais, né? E assim ganhar tempo, tá? Então, ali você pode estar alterando nas configurações a parte da velocidade desse vídeo. Quem tiver pelo computador, a opção fica embaixo, tá? Quando você estiver assistindo lá o vídeo, na parte de baixo do vídeo, tem lá um botãozinho de configurações. Mesma coisa. Você vai clicar lá nos configurações, vai abrir a aba de velocidade, e aí você tem como diminuir a velocidade ali, tá ok? Então, vamos lá. Vamos ao nosso passo a passo. No meio do novelo, eu puxo aqui o fio, ó, lá de dentro, para a gente trabalhar com o fio de dentro do novelo. Eu sempre deixo esse recado, né? Porque algumas pessoas acham que o passo a passo está muito rápido e tudo, assim, esses passo a passo de suplá, a não ser que eu coloque como para iniciante, eles não são diretamente voltados para iniciante, tá? Porém, eu faço de uma forma, eu explico aqui de uma forma que muitos iniciantes me dão esse retorno, esse feedback lá no direct do Instagram, dizendo que conseguiu, mesmo sendo iniciante, conseguiu fazer o passo a passo aqui comigo, tá bom? Então, assim, eu vou ter esse cuidado de estar mostrando para vocês tudo direitinho, onde que eu coloco a agulha, né? Como é que faz, como é que tira o fio, como é que faz os pontos. Porém, só eu gosto de reforçar porque tem pessoas que ainda acham que eu estou indo muito rápido, tá bom? Então, só mesmo essa informação que eu deixei no início do vídeo para poder auxiliar vocês dessa maneira. Então, vamos lá. Vou iniciar fazendo correntinhas. Você vai pegar aqui, ó, o início do fio, tá vendo aqui, ó, o início. Deixa um pedacinho grandinho assim, tá? E posiciona o fio aqui no seu dedo. Desse jeito, ó, tá? Segurei aqui no dedo, coloco a agulha aqui, ó, e dou um giro na agulha, ó. Tá vendo, ó? Deu um giro, formei aqui uma alça na agulha, tá? Agora eu pego aqui o fio que tá aqui, ó, esse fio aqui que tava no dedo, puxo e passo dentro dessa alça, tá bom? Vou puxar, apertar bem aqui, ó, pra fechar. E aqui vai virar um nó, tá? Esse aqui é um nozinho inicial. E essa é a primeira alça, tá? Vamos fazer agora 57 correntinhas. Então vamos lá. Um, dois, três, quatro, vou acelerar aí o vídeo, vamos lá. Cinco, seis, prontinho. Um cordão de 57 correntinhas, tá? Total, 57 correntinhas. Então a gente vai contar, deixa a correntinha de frente assim pra você, tá bom? quem é iniciante, ter esse cuidado de não torcer essa correntinha, nem trabalhar com ela aqui, ó, na parte de trás, tá? A parte da frente é essa daqui, tá ok? Então a gente vai contar uma, duas, três correntinhas da agulha pra cá, pra trás, ó. Uma, duas, três. E a gente vai fazer um ponto alto na quarta. Então laça o fio, você pode pegar a alcinha de cima, tá? Ou você pode pegar as duas alcinhas pra ficar um pouco mais firme. Eu peguei só a alça de cima e vou fazer um ponto alto aqui, tá? Então já formou o quê? Dois pontos altos. A primeira correntinha já vai valer por um ponto alto, tá? Então já temos dois pontos altos. Agora a gente vai fazer assim em todas as correntinhas. Um ponto alto em cada uma delas, tá? Por toda a extensão do cordão. Deixa eu só mostrar pra vocês como tá ficando, porque eu vou voltar já com isso pronto, tá? Com essa primeira carreira pronta. Porque não tem segredo, tá bom, gente? Ó. Vai ser assim, ó. Vai ficar. Tá? A gente vai fazer por toda a extensão aqui, ó. Os 50. Vai ficar 55 pontos altos, tá bom? Então façam de vocês aí. Vou fazer o meu aqui e a gente se encontra aqui. Voltei aqui. Fiz os 55 pontos altos, tá? Contando com a correntinha inicial, ó. Que virou um ponto também, tá? Então tem 55 pontos altos aqui no total. Agora, eu gostaria que vocês prestassem atenção aqui nessa parte, tá? Pra gente poder fazer uma lateral aqui bem retinha, bem bonitinha. Existe uma técnica, tá? Que é importante. Por isso que é o importante vocês aprenderem as técnicas pra poder o trabalho de vocês ficarem mais bonito e perfeito possível, tá? Nessa forma aqui que a gente vai virar o trabalho a gente vai virar pra fazer a próxima volta eu não vou virar ele nesse sentido, ó de forma que a linha fique pela frente, tá? Importante aqui é que vocês virem o trabalho nesse sentido aqui, ó passando a passando a peça pela frente, tá? para que nenhuma linha fique cruzada aqui na frente, ó a linha vai ficar por trás a gente tá trabalhando com a linha atrás então ela vai ficar aqui por trás, tá? Aqui como é que eu vou fazer a subida da segunda carreira não vou fazer correntinhas quem estiver trabalhando correntinhas já estiver acostumado não quiser mudar né, fazer de outra forma pode fazer a correntinha sem problema, tá? só subir a correntinha e continuar aqui o trabalho conforme eu vou explicar agora quem quer fazer com falso ponto alto vai ser da seguinte forma a gente vai pegar a agulha tá? aqui tem a alça da frente e a alça de trás eu vou colocar a agulha aqui, ó na alça de trás do ponto tá? aqui, ó deixando pra vocês aqui bem de pertinho vou pegar o fio vou passar nessa alça somente nessa alça e deixei duas alças na agulha, ó passei só nessa alça de trás do ponto e ficaram duas altas na agulha agora eu vou laçar o fio e faço um ponto baixo tá? formei um ponto baixo agora vou fazer uma correntinha formei assim um falso ponto alto pra subir a segunda carreira laço o fio e vou fazer mais dois pontos altos seguidos um dois tá? então esses três primeiros pontos altos a gente trabalha ponto alto em cima deles agora eu vou fazer uma correntinha de separação que eu vou começar a trabalhar quadradinhos, tá? vou pular um ponto de base e venho no próximo e faço um ponto alto uma correntinha de separação uma correntinha de separação pulo um ponto de base pulo um ponto de base venho no próximo ponto alto uma correntinha de separação pulo um ponto de base no próximo ponto alto e assim a gente vai fazer até o final tá? sendo que lá no final os três últimos pontos altos a gente vai fazer juntos tá? igual no início deixa eu fazer aqui até o final pra mostrar pra vocês pulo um ponto de base e aí pessoal voltei aqui para mostrar como é que ficou confiram com meu os primeiros três pontos juntinhos né preenchidos primeiro segundo terceiro depois começa o intervalo de uma correntinha e pula um ponto de base e vai fazer assim por 24 né acho que 24 e agora no final os três juntinhos novamente tá tá aqui ó então a gente vai fazer aqui uma uma parte aqui fechadinha né e aqui no meio vai ser os quadradinhos tá a virada mesma maneira tá aqui ficou um pouquinho ruim de pegar mas olha olha como é que eu peguei e a partir da correntinha inicial vamos fazer a virada do mesmo maneira passa o trabalho a virada pela frente nesse sentido eu vou colocar a agulha aqui pegando a alcinha de trás do ponto puxo o fio laço faço um ponto baixo uma correntinha para subir o falso ponto alto laço o fio e venho aqui no próximo faço um ponto alto no próximo ponto alto e a partir daqui já vou começar os pontos quadradinhos então eu vou fazer uma correntinha em cima do ponto alto vou fazer outro ponto alto e outra correntinha em cima desse ponto alto outro ponto alto eu vou fazer a mesma coisa mesma sequência tá durante por toda essa carreira ó é só isso gente um ponto alto cima de ponto alto vou fazer aqui a extensão toda né vou fazer aqui a pontuação toda e quando chegar lá no final eu volto para mostrar para vocês aonde que eu vou pegar aonde que eu vou pegar o fio aqui para a gente poder deixar essa lateral mais reta possível tá bom porque aqui já é é um falso ponto alto né ele já é diferente então eu tenho que explicar para vocês como faz para pegar ele aqui então vou fazer todinha aqui já volto prontinho voltei aqui com vocês ó fiz toda e todos os quadradinhos e fiz dois pontos altos juntos agora fazer o terceiro para virar tá então aqui gente a observação aqui ó para vocês fazerem igual o meu eu gosto de virar da seguinte maneira aqui tem um falso falso ponto alto né e aqui atrás desse falso ponto alto tem uma correntinha parte de cima né tem a parte de baixo que é um ponto baixo e aqui tem a correntinha eu vou pegar essa alça aqui ó da correntinha o laço fio e vou atravessar nessa alça aqui ó e tá aqui que eu pego faço ponto alto aqui e desse jeito tá então ela fica mais alongadinha lateral acaba ficando mais retinha vou virar o trabalho no mesmo sentido eu coloco agulha aqui na alça de trás do ponto de baixo né pego fio trago aqui faço um ponto baixo uma correntinha para subir novamente falso ponto alto vem no próximo ponto faço ponto alto o próximo do outro lado ponto alto então por três pontos eles ficam agarradinhos tá e agora começa tudo de novo fazer os quadradinhos na parte vazada aqui do meio deixa eu passar para vocês agora a quantidade de carreiras que vão ser iguais daqui para frente ó porque você quer agora tudo igual tá não tem mais segredo você já viram aqui como é que eu faço falso ponto alto né e agora vocês viram como é que eu faço essa virada dele aqui tá então essa lateral aqui ó tende a ficar retinha assim tá bom vocês vão ver o resultado de vocês como é que vai ficar então vou passar para vocês o seguinte que a gente vai fazer carreiras iguais a partir daqui a gente vai fazer um total de 115 tá carreiras dessa vazadinha aqui dessa igual essa vai ser a 116 é a última dessa igualzinho essa aqui vai ser a 117 que a gente vai finalizar uma carreira também toda cheia para poder ficar igualzinho os lados né então aqui essas de quadradinhos só para reforçar mais uma vez vão ser 115 carreiras tá bom então façam de vocês vai dar um metro e quarenta mais ou menos né não vai dar um metro e trinta porque com mais as tulipas e tudo fica no metro e quarenta então façam aí o trabalho de vocês eu tenho aqui na mesa aqui ó eu tô fazendo nele branco que é outra encomenda de outro cliente ó tá vendo como é que vai ficar ele vai ficar enorme assim ó e vocês vão ver conforme vocês vão fazendo ele vai ficando grande ó ó é que aqui tá muito próxima câmera mas ó isso tudo aqui é trilho ó tá bom é a base a base dele tá parei aqui ó ó e aqui eu vou continuar porque acabou o fio né já foram 400 gramas aqui nesse branco tá ok gente não faça um com calma eu de vocês curtam aí o momento de fazer esse trilho e a gente já volta já já o pessoal então cheguei aqui depois das 115 carreiras desse ponto aqui furadinho né eu vou fazer essas telinhas aqui com uma correntinha de separação ou entre um ponto alto e outro e agora a gente vai fazer a volta 117 tá ok então esse trilho nesse total aqui de voltas ele vai ter 117 carreiras tá sendo que a primeira é com pontos altos cheios e a 117 vai ser com pontos altos cheios também tá bom então vai ficar do mesmo lado do lado direito tá tem que observar isso contaram certinho vai ficar do mesmo lado que esse aqui tá ok que esse aqui é o lado de cima e esse é o lado do avesso ó de baixo bom então vou fazer aquela volta que eu expliquei para vocês vocês estão fazendo aí nessas carreiras duas todas tá que é virar o trabalho passando pela frente vou pegar aqui a primeira correntinha ó essa aqui de cima pega o fio trago e agora vou fazer laço fio vou fazer um ponto baixo e uma correntinha para subir um falso ponto alto agora a gente vai fazer uma sequência de pontos altos cheios por toda toda a carreira tá para a gente poder finalizar igualzinho a gente começou bom então vamos lá só fazer ponto alto em cima de ponto alto e aqui nesse meio nesse quadradinho já fazer aqui dentro do espaço tá pegando por dentro pega o ponto em cima e pega o do espaço no meio tá aqui ó e o outro em cima tá bom só isso ó e vai ficar assim tudo os pontos altos lá no final a gente se encontra para fazer a próxima etapa pessoal cheguei aqui no final dessa carreira pegando o último ponto alto aqui ó nessa argolinha da alcinha do ponto né da correntinha anterior de baixo conforme eu também já expliquei aqui para vocês logo no início que a gente começou a fazer essas partes teladas aqui tá então agora a gente vai fazer o seguinte estamos no lado direito da peça esse aqui vai ser o lado de cima vou fazer aqui vou correr toda a lateral para a gente poder fazer o acabamento né dessa parte da cor crua natural como é que eu vou começar a fazer esses pontos na lateral vou fazer uma correntinha aqui ó e agora no mesmo ponto aqui ó nesse nessa parte de cima do ponto alto eu vou fazer um ponto baixo tá aqui ó nessa parte aqui do ponto alto venho coloca agulha faço um ponto baixo tá então a gente aqui na verdade a gente fez como se fosse dois pontos baixos uma correntinha que vai substituir o primeiro ponto baixo e um ponto baixo tá aí a gente vai terminar depois no final quando a gente der a volta todinha no no trilho a gente vai fechar aqui com um ponto baixo que tá faltando tá vai ficar três pontos baixos em cada quinazinha dessa daqui uma observação importante se você quiser que o trabalho fique com uma pontinha de quina né que fica aquela aquela parte bem quadradinha na quina no vídeo do no meu vídeo onde eu explico como é que se faz o americano retangular eu explico essa parte aqui para que ela fique bem quadradinha tá faça aquela aqui na em 90 graus se você quiser vou deixar o link na descrição desse vídeo clica lá e assiste lá como é que eu faço eu vou colocar duas vou colocar um ponto baixo duas correntinhas e um ponto baixo e depois a gente vai trabalhar em cima das correntinhas tá bom para poder ficar aqui na bem bem retinha tá bem 90 graus então é só você clicar no vídeo dá uma olhadinha lá e faça essa parte aqui nessa quina conforme está no vídeo do americano retangular tá bom esse trilho aqui eu já vou fazer um pouquinho diferente vai ficar um pouquinho mais arredondado mas também vai ficar é uma lateral bonita tá então vamos lá depois desse ponto baixo eu venho aqui para o entre um ponto e outro tá aqui tem um a parte de cima do ponto de baixo né e aqui tem a base é o meio do ponto vou fazer um ponto baixo aqui também nesse meio tá e agora eu venho aqui nessa junção entre um ponto e outro e faço mais um ponto baixo baixo e agora no meio desse ponto desse falso ponto alto um ponto baixo e na junção entre um ponto e outro outro ponto baixo então na verdade vão ser dois pontos baixos a cada ponto tá a cada ponto alto desse aqui então vocês vão fazer assim por toda lateral pega aqui no meio do ponto faz um ponto baixo e pega aqui na na junção e faz um ponto baixo e na junção é só cuidado quando pegar o fio todo e desfiar o fio né junção ponto baixo tá ok então a gente vai fazer assim por toda a lateral do trilho tô fazendo a primeira lateral então volto aqui com vocês para mostrar como é que a gente vai ficar a gente vai fazer a viradinha aqui ó tá ok bora lá vamos fazer e já voltamos pessoal cheguei aqui nessa curvinha que a gente vai fazer a virada juntos né já fiz aqui toda a lateral conforme expliquei para vocês e aí eu fiz aqui ó o ponto da junção ponto baixo da junção o ponto baixo do meio desse primeiro ponto e agora a gente vai trabalhar com essa curvinha aqui tá que vai ser o último ponto aqui da virada bom então como é que vou fazer e ó aqui tem a primeira correntinha né o que é o nó corrediço no inicial eu vou colocar agulha aqui nele ó e vou fazer três pontos baixos aqui no mesmo lugar tá fiz um coloca agulha mais uma vez faço o segundo o e coloca agulha mais uma vez e faço o terceiro tá esse nozinho aqui a gente vai escondendo ele e a gente vai escondendo ele aqui embaixo a gente vai trabalhar essa lateral agora né essa essas correntinhas aqui de base e vai deixando o fio para baixo tá então esse primeiro ponto que esse ponto aqui ó que a gente trabalhou na do lado tá nesse primeiro ponto na base dele a gente faz três pontos baixos três pontos baixos para fazer a virada tá bom então vamos para o próximo aqui ó próximo ponto do lado pegar aqui embaixo ó na correntinha através com agulha pega o fio e faço ponto baixo vou para o ponto do lado a correntinha do lado ó na base do ponto tá coloca agulha pega o fio faço outro ponto baixo e assim eu vou trabalhar em todos os pontos aqui na lateral tá ok só pegando a correntinha de base bom e vamos fazer aqui a gente vai fazer pontos aqui invertidos né do sentido contrário tá ok então só trabalhar aí de vocês quando chegar na próxima curvinha eu volto para a gente fazer junto novamente tá e como é que tá ficando tá ok então a gente já volta pessoal chegamos aqui na segunda curvinha tá aqui ó da base e agora a gente vai fazer do mesmo jeitinho que a gente fez a anterior tá a outra a outra curva a outra quina né só que aqui tem uma correntinha que aquela corrente inicial que a gente faz o trabalho quando inicia nessa primeira carreira então eu vou trabalhar na primeira correntinha ó tem a tempo tem a de cima a do meio e é de baixo então nessa aqui de baixo a gente pega ela atravessa com agulha e pega o fio e eu vou pegar as duas correntinhas vou pegar duas alcinhas dessa correntinha para ficar mais reforçado tá eu venho aqui por trás ó pronto peguei duas ó peguei duas alças vê se vocês conseguem ver aí então a gente vai colocar três pontinhos baixos nessa mesma correntinha pegando duas alcinhas dessa correntinha para ficar reforçado tá bom para não ficar porque quando a gente como a gente botar três aqui ó pode ser que fique se você pegar uma alça só vai ficar muito um buraco muito grande aqui tá bom então já fiz aqui três pontos de virada então eu venho para lateral desse ponto aqui e faço mais um ponto baixo e agora na junção pega o ponto baixo tá vamos fazer igualzinho a gente fez na lateral anterior tá então um ponto baixo aqui no meio e um ponto baixo na junção entre um ponto e outro ponto baixo no meio o ponto baixo na junção tá bom vamos fazendo assim por toda a volta lá na outra na outra curvinha vai ser a mesma coisa ainda vai ficar mais fácil porque tem lá tem um ponto né desse lado aqui quando a gente chega aqui é um falso ponto alto a gente faz aqui o do meio e ver onde é que a parte de cima do falso ponto alto que aquela correntinha ó que vai ser aqui tá nessa parte aqui a gente vai colocar três pontos baixos aqui e depois vai continuar fazendo um ponto baixo em cima de cada ponto de base tá e na outra curva na outra quina aqui ó vai ser onde a gente vai finalizar e aí eu volto com vocês aqui para a gente finalizar junto eu só cheguei aqui na última curvinha no final né da dessa volta e agora a gente vou fazer com vocês aqui o último ponto o último ponto baixo quer dizer o último não né o penúltimo o último é aqui onde a gente iniciou nessa curvinha né o ponto desse que tá aqui por baixo na verdade e aí eu vou fazer esse ponto aqui ó que a gente saiu a correntinha a gente vai fazer outro ponto baixo que falta aqui nele tá ok então ponto baixo eu terminei e agora é o seguinte a a gente vai fazer a troca da cor vamos começar a fazer trabalhar com marrom porém esse lado aqui explicar para vocês igual eu expliquei no americano retangular esse trabalho ele tem essa parte que é toda preenchida e tem a parte que é toda furadinha né então essa parte da furadinha ela tende a encolher um pouquinho as laterais tá então a gente para gente nivelar essa parte aqui que ela abre devido a quantidade de pontos ó se dá para mostrar aqui para vocês na tela e a tendência dela é abrir um pouquinho para para as laterais tá o que que eu vou fazer aqui do primeiro lado que foi esse aqui a gente tem aquelas correntinhas iniciais que ela dá uma travada nos pontos para ele não ceder e abrir mais tá então ela vai ficar mais retinha essa parte aqui essa parte o outro lado do trabalho né do trilho já nessa parte aqui ele tende a ceder porque ele não tem nenhuma correntinha que trave ele então eu faço meus trilhos uma um ponto correntinha por trás no avesso tá então fica a critério de vocês apesar de ficar no avesso a gente que não gosta de fazer porque vai ficar aparecendo eu já prefiro fazer eu acho que que ele fica super discreto e vai dar uma segurada para ele não ceder conforme a pessoa for lavando for manuseando não ceder essa ponta aqui tá então se você quiser fazer igual a mim eu vou pedir para vocês a partir daqui daqui não cortar o fio rente tá a gente vai fazer uma medida aqui de mais ou menos duas três voltas três medidas aqui ó duas e pode botar um pouquinho mais tá três medidas certinho não ó tomou estou fazendo aqui essa distância aqui três vezes um três vezes não botar três vezes e meia vou botar quatro quatro vezes uma duas três quatro e eu vou cortar o fio aqui tá que é para a gente fazer o outro ponto correntinha atrás e corta o fio tira aqui primeiro essa alça e agora coloca agulha de tapeceiro ó e a gente vai vir aqui vamos costurar essa última correntinha né ó vem aqui o ponto tem a correntinha e tem o ponto o primeiro ponto baixo a gente atravessa aqui ó na correntinha e de trás para frente da frente para trás e vamos refazer essa correntinha aqui que a gente fez ó essa essa alça dessa correntinha a gente vai refazer aqui em cima venho aqui ó na parte de trás pego assim e pronto já refiz ó a correntinha e olha aqui como é que ficou aqui em cima tudo certinho tá agora eu venho aqui ó na lateral eu vou descer aqui ó na lateral desse ponto eu estou conseguindo ver isso vamos descer aqui e pronto já descer agora eu venho aqui nesse primeiro ponto aqui onde eu trabalhei aqueles três pontos baixos e vou jogar aqui ó agulha nesse buraquinho passar o fio para frente e pronto já passei o fio para frente tiro da agulha de tapeceiro e vira o meu trabalho aqui do avesso e agora eu vou colocar agulha aqui ó vou colocar agulha aqui no ponto da frente ó tem esse ponto aqui que a gente passou e vem no ponto da frente e já pego a alça aqui ó já pega o fio e trago aqui para para trás tá e coloca agulha vou fazer o seguinte eu vou trocar se você não tiver não tem problema você pode permanecer com as três e meio mas para poder ficar um pouco mais apertado aqui eu vou trocar para de três milímetros tá eu tenho ela aqui se você tiver recomendo que você faça para poder deixar o ponto o ponto correntinha mais apertadinho bom então agora eu vou trabalhar ponto correntinha correntinha coloca aqui agulha no próximo ponto da frente é nessa junção aqui ó de uma carreira e a outra tá pega o fio e faço o ponto baixíssimo e apertando tá vem no próximo da frente pego ponto baixíssimo ponto da frente passo ponto baixíssimo e no próximo baixíssimo próximo baixíssimo é na junção como então os pontos altos e os pontos baixos e é desse jeito e tá deixa eu mostrar para vocês como tá ficando E aí ó tá bom então tem gente que não gosta que fica isso aqui né fica marcando aqui na frente mas eu acho que fica super discreto gente ó e para mim tá fica jóia tá bom então vamos lá vou fazer tudinho aqui e já volto só ainda bem que a gente deu quatro voltas né a medida de quatro volta porque porque aqui ó deu a conta certinha do meu fio tá agora eu fiz o último ponto correntinha aqui que aquele ponto é muito baixíssimo né e agora eu puxo aqui direto ó trabalhei esse até o penúltimo né o último tá aqui dentro então eu tirei aqui no penúltimo e agora eu boto esse fio boto aqui na agulha ó vamos ver se dá para passar ele aqui por baixo eu venho aqui ó nesses pontos aqui pode vir por aqui também ó eu venho aqui nesses pontos aqui embaixo eu faço ele aqui agora eu vou descer aqui na lateral e descer mais um pouquinho e quando chegar aqui ó e no meio desse aqui que tá mais gordinho aqui eu vou eu vou arrematar ele aqui ó puxa assim para poder não ficar repuxado encolhido e aqui é só eu pegar e amarrar né ou você passa uma cola ou você divide o fio no meio e faz igual a mim ó vou colocar aqui a agulha e eu peguei aqui um fio aqui ó e coloca agulha na agulha passo só uma parte do fio agora joga uma colinha aqui no meio cola jeans e eu dou um pinguinho de cola e amarro e e amarro e amarro de novo e os dois nós e aí eu corto assim rentinho e cada um faz o arremate do jeito que né que gosta né de fazer e não precisa ser exatamente igual o meu assim não tá quem quiser fazer fica à vontade quem não quiser fazer pode fazer do jeito que já está acostumado a fazer aí eu pego o nó escondo aqui aqui embaixo é que tá sujinho de cola já vai aderir aqui ó as linhas e vai sumir o nó aqui embaixo tá e agora vamos iniciar com o fio marrom e olha que como é que ficou a costurinha aqui atrás você fez aí você tá vendo que não fica nada demais né e aqui ó como é que fica pela frente Oi tá então vamos lá vamos iniciar com fio marrom eu vou iniciar não não inicio nessas esquinas aqui não tá nessa virados eu inicio pela lateral eu vou pegar essa lateral daqui no sentido do trabalho do lado direito prestem atenção aí na hora de fazer se vocês não vão pegar o lado errado tá do trilho quem é iniciante quem é acostumado já quem é crocheteira já experiente não vai errar o lado tá mas quem é iniciante pode ser que começa a fazer a carreira pode acontecer gente é normal tá começa a carreira do lado avesso é só ter atenção ver os pontinhos aí com o lado certo e e vamos embora aqui é o seguinte vou deixar um pedaço aqui ó que eu já é a próxima curvinha né vou deixar aqui um pedaço e vou iniciar mais ou menos aqui tá porque aqui é o tamanho que eu quero arrematar de fio depois ó tamanho que eu quero arrematar de fio para esconder o fio por baixo então eu venho aqui pego em qualquer ponto desse aqui vou colocar a agulha quem tiver acostumado a fazer nó inicial pode fazer aquele nozinho corrediço tá inicial eu não vou fazer vou deixar um pedaço de fio aqui para poder também escorrer esconder para esse lado de cá agora eu vou fazer o seguinte eu vou colocar a agulha aqui ó somente na alcinha de trás do ponto pego aqui o fio sem fazer nó inicial deixando um pedaço de fio para gente poder esconder esse esse início pega o fio trago para frente aqui do ponto da alça do ponto e aqui vou fazer segurando uma correntinha para poder prender o fio tá agora vem no ponto da frente pegando somente a alça de trás do ponto e coloca agulha pega o fio e vou fazer um ponto baixo eu venho no próximo somente com a alça de trás ponto baixo no próximo alça de trás ponto baixo essa carreira essa e as próximas duas eu vou trabalhar somente pegando a alcinha de trás do ponto baixo tá essa da frente a gente não vai pegar aqui ó tá somente a de trás porque Vanessa não pegar a alcinha da frente porque senão vai embabadar tudo tá bom ele vai dar volume vai embabadar então a gente só trabalha com a alça de trás bom então vamos lá é só isso gente vamos fazer vou chegar aqui nas na na curvinha para mostrar para vocês como que a gente vai fazer ali é mas vocês já sabem como é que vai fazer só pegando a alça de trás aí fazendo ponto baixo tá e não tem mistério pessoal voltei aqui com vocês para a gente poder fazer essa curvinha juntos aqui é o seguinte que tem uma dica super importante então eu gostaria que vocês prestassem atenção aqui nesse momento para essa dica tá bom é seguinte a gente trabalhou três pontos baixos aqui na curva correto a gente fez o primeiro agora a gente vai trabalhar nesse segundo que vai ser o aumento a gente vai fazer aqui porém o aumento vou fazer mais três pontos baixos aqui tá bom que vai ser o aumento da dessa curva porém o aumento eu vou pegar o pulo do gato é isso aqui ó e a gente vai colocar a agulha na alça de trás do ponto porém para ela não ficar desgraçando porque a gente vai colocar três pontos baixos aqui do aqui dentro vai ficar um buracão né então a gente vai vai fazer vai pegar com agulha também aqui atrás desse ponto tem essa outra alcinha aqui ó tá passando aqui a gente vai pegar essa alça e essa alça para fazer uma segurança nele tá para não ficar um buracão ó vai ficar assim ó pegando só nesse ponto aqui tá bom só nesse da curva que é porque vai ficar muito cheio ele então ele vai ficar com buraco muito grande então a gente vai pegar as duas alças pega que o filho para que eu faltou um fiozinho aqui e pega o fio traz para frente ponto baixo volta aqui no mesmo lugar e pega o fio ponto baixo volta aqui no mesmo lugar pega o fio ponto baixo três pontos no mesmo ponto de base a gente não tá mexendo na alcinha da frente da alcinha da frente tá livre tá e agora só seguir o ponto do lado igualzinho ó pega somente a alcinha tá que o ponto do lado ele vai ficar somente com um ponto então vai abrir igual vai abrir esse do canto então aí é só seguir gente ó a sequência pegando a nossa de trás só isso um ponto baixo sobre cada ponto baixo de base chegando nessa outra curvinha que a gente vai fazer fazer do mesmo jeito quando chegar nesse ponto da da virada a gente vai pegar essa alça de cima e essa alça de trás essa de cima e essa de trás e vai prender os três pontos baixos aqui tá bom e aí vamos fazendo assim por toda a volta e vamos nos encontrar aqui no início para gente fazer a subida da próxima volta e pessoal voltei aqui nessa parte onde a gente vai finalizar essa carreira de marrom tá e aqui foi o ponto inicial eu vou fazer a subida do falso ponto alto mas se você tiver quiser fechar com ponto baixíssimo e subir uma correntinha também não tem problema algum tá bom faça do jeito que você já está mais habituada a fazer que você consiga fazer tá mas eu vou fazer aqui o falso ponto alto né na verdade eu vou fazer um mas eu vou fazer a subida passando a alcinha para trás tá então vou fazer bem devagar para vocês acompanharem quem ainda não sabe fazer esse tipo de passagem e espero que vocês consigam qualquer dúvida pode me chamar lá no direct tá ok então vamos lá esse ponto aqui que na verdade não é um ponto baixo é foi o início foi uma correntinha que a gente fez no início para colocar o fio marrom aqui no trabalho então a gente não vai trabalhar nele a gente já vem direto no segundo ponto do lado aqui ó coloca a agulha de trás para frente pego essa alça aqui que eu tirei a agulha e passo ela aqui para trás ó desse jeito vou passar tudo aqui para trás tá vou puxar um pouquinho fio para ajustar na agulha não ficar muito muito frouxo né então eu puxo um pouquinho fio aí ele vai dar dar uma puxadinha aqui na frente também tá vai dar uma apertadinha não aperta muito não e nem deixa muito frouxo tá a gente vai ter que trabalhar esse ponto aqui também na segunda carreira tá de marrom agora eu vou voltar com esse fio somente na alça de trás do ponto nessa daqui hoje atrás tá ó pegando só a alça de trás peguei puxa o fio aqui para frente vai ficar duas alcinhas no ponto eu laço fio e faço o ponto baixo tá então vou trabalhar de novo somente a alça de trás e vou agora seguir ó da sequência igualzinho na volta anterior tá só trabalhando na alcinha de trás do ponto ok e aqui fica assim a subida depois a gente vai fechar aqui vai fazer mesmo esquema podem continuar fazendo pontos aqui ó pegando somente alça de trás agora aqui no na curva né ó como é que tá ficando aqui na curva não tem mistério gente vão fazer igualzinho fizeram vocês fizeram na nessa volta aqui tá vão fazer a mesma coisa vamos fazer um ponto baixo aqui aqui nessa curvinha né nesse ponto do meio vocês vão pegando a alcinha de trás e pegando essa alça aqui de trás também ó pegando essas duas alças vocês vão colocar três pontos baixos aqui tá para poder não ficar aquele buracão vou seguir aqui ó vou fazer um pedacinho e volto aqui com vocês para fazer junto de novo mais uma vez aqui para vocês verem como faz essa essa pegada aqui pegando os dois fiozinhos tá então vamos lá prontinho e cheguei aqui na ó na quina aqui na no terceiro ponto da curvinha e agora eu vou fazer aqui com vocês ó coloca o agulha aqui e nessa alça de trás do ponto e nessa segunda alça aqui atrás ó ó que ele é mais difícil de pegar e pronto consegui pegar tá e aí eu vou fazer o ponto e três pontos baixos aqui e a primeira vez a primeira é ruim na segunda já fica mais fácil e na terceira também tá então fiz aqui três pontos baixos aqui dentro desse ponto da quina vou seguir fazendo normalmente e pegando somente a alça de trás do ponto e fazendo ponto baixo tá bom então é só seguir assim por toda a volta e prontinho olha como é que tá ficando então vamos seguir tá fazendo ponto baixo por toda a carreira e a a gente se encontra aqui para fazer a troca da cor novamente prontinho quase terminei aqui a volta deixei esses dois últimos pontos aqui para fazer juntos aqui com vocês para vocês verem aonde é que eu vou pegar aqui na alça do ponto porque esse ponto aqui ele fica meio torcedinho por conta da passagem da alça lá para trás né aquela hora que a gente passou para subir a segunda segunda carreira de pontos baixos no marrom e agora a gente vai fazer a seguinte maneira a gente vai pegar aqui tem duas alcinhas a gente pega a continuar pegando essa de trás e faz ponto baixo aqui ó e esse último aqui a gente pega a gente passou a alça dele aqui né pô pela frente do ponto vamos trabalhar na alça de trás lá de atrás mesmo ó daquela que a gente fica escondidinha do ponto ó e só nesse nesse ponto aqui que é diferente tá pega o fio e faço ponto baixo prontinho ó continua aqui é tudo tudo retinho tudo igualzinho aqui na frente tá vou tirar agora a agulha da linha para cortar o fio deixa um pedacinho para a gente poder arrematar aqui por baixo e puxa aqui direto eu coloco na agulha eu venho aqui vou pular esse ponto aqui que tá tortinho que foi o início e vou vir no do lado coloco a agulha aqui de trás para frente ó e venho aqui em cima do ponto eu coloco aqui de cima para baixo assim ó pegando as duas alças do ponto e puxa aqui para fechar um pouquinho na verdade a gente refez essa parte de cima do ponto que tá embaixo que ficou apertadinho ó e agora que atrás eu vou fechar ele aqui em algum lugar ó e passando ele aqui por baixo só aprender e para essa alça não ficar frouxa aqui em cima né aonde a gente fechou ela prendi o ponto agora eu vou fazer assim e agora eu vou fazer assim eu vou correr aqui por baixo nesse túnelzinho aqui dos pontos baixos e com cuidado tá para não deformar nada eu vou passar aqui em dois eu mudei aqui a posição porque tava apertado tava ruim para puxar tá então aqui eu vou passando ele aqui por baixo E aí e dos pontos e aí e aqui eu vou passando ele por baixo dos dois pontos até aqui na frente mais ou menos tá aqui ó vou deixar até mais ou menos aqui e aqui eu vou jogar um pinguinho de cola e a mesma coisa vou fazer por esse lado de cá tá vou pegar esse fio vou esticar ele aqui por baixo mesma coisa passar um pouquinho de cola para arrematar e vamos iniciar com a cor e com a cor rapadura agora tá eu vou iniciar aqui foi onde a gente finalizou eu vou iniciar um pouquinho aqui mais para cá e do mesmo jeito tá coloco a agulha na alça de trás do ponto baixo deixa aqui um pedaço grandinho para arrematar no final pega o fio trago para frente e faço uma correntinha aqui ó e pronto segurou aqui a o ponto ó e agora eu venho no próximo do lado e vou fazer correntinha aqui ó só de trás ponto baixo e no próximo mesma coisa ponto baixo e o próximo ponto baixo aqui ó e tudo igualzinho gente tudo igualzinho tá só ponto baixo em cima de ponto baixo pegando alcinha de trás do ponto lá na curvinha você vai fazer aqueles três pontos pontos baixos juntos para fazer a curva né para fazer o aumento da curva ali pegando aquela alcinha de trás também ponto para não deixar baixo o buraco e só e aí seguir para a gente poder ó como é que tá ficando bom e aí seguir faz tudo e a gente se encontra aqui tá ok só eu cheguei aqui no final dessa carreira fiz aqui o último ponto e agora a gente vai cortar e deixa grandinho eu puxo aqui direto e coloco aqui ó na minha agulha de tapeceiro vem aqui aqui aquele ponto que na verdade é uma correntinha inicial vem no segundo aqui do lado coloca-se a agulha de trás para frente da frente de frente para trás e aqui em cima no último ponto pegando as duas alças do ponto e vou jogar ele aqui para baixo tá vou jogar aqui no mesmo lugar do outro e sendo que esse primeiro eu vou atravessar para lá e esse último eu vou atravessar para cá tá vou jogar aqui embaixo um túnel aqui dos baixos e baixos aqui ó do pé do ponto baixo e esses primeiros aqui tão apertadinhos eu vou fazer a mesma mesma coisa que eu fiz no marrom tá e esse aqui eu vou jogar para o outro lado e embaixo desse aqui eu vou virar aqui para mostrar para vocês ó agora assim ó tem que dar uma puxadinha porque conforme a gente passa aqui por baixo ele repuxa né virei aqui o lado para passar para ficar melhor e passar aqui embaixo e vai passando se tiver muito apertado vai passando um por um de dois em dois é porque senão fica muito duro para puxar realmente e aqui apertadinho e como é acabamento que é remate já né tem que fazer com cuidado devagar tá bom que isso aqui é importantíssimo porque um arremate mal feito pode estragar toda a peça né deixa peça enfeiá a peça né a peça fica perdeu o valor na verdade tá ok ó aí depois que eu passo aqui embaixo dá uma puxadinha para só soltar um pouquinho os pontos tá de uma distância já aí agora eu pego a cola jeans e levanta aqui ó essa parte aqui do do e do ponto e joga o cola aqui embaixo assim ó um pinguinho de cola e corta o fio mentinho e aí eu venho com um pau de laranjeira um palito né de madeira e sujo aqui ó passo aqui ó o palito na cola o fio na cola e vou arrumando ele aqui ó para ficar aqui por baixo ninguém vê onde é que eu passei a cola e prontinho ó ficou assim vai secar e não vai ficar aparecendo tá então vou fazer a mesma coisa por outro do outro lado né com esse fio aqui cortar também passar cola e agora a gente vai começar a fazer as folhinhas né da tulipa para começar as tulipas eu vou iniciar na quina aqui tá nessa parte aqui nesse ponto o ponto e o ponto do meio aqui ó dessa quina tá bom e no ponto do meio vamos lá então o mesmo esquema vou pegar assim esse aqui eu vou pegar a alça da de trás e vem aqui na alta de trás posiciona o fio quem quiser pode fazer o nó inicial coloco aqui trago para frente desse jeito deixa um pedaço aqui para a gente arrematar depois tá e agora eu vou vir com a agulha aqui pela frente e pegando as duas alças desse mesmo ponto atravesso ela pego o fio lá de trás trago para frente dou uma alongada eu laço fio e faço a primeira um ponto baixo alongado tá depois eu vou laçar o fio vem aqui no mesmo lugar pega o fio lá de trás trago para frente vou fazer um ponto alto desse jeito é desse jeito vou fazer três correntinhas e vou fazer nesse mesmo ponto desse do meio aqui e mais duas folhinhas tá então eu pegar aqui ó pego o fio trago para frente laço fio passo somente em duas alças e reservo duas laço fio coloco aqui no lugar no mesmo lugar pega o fio lá de trás trás trago para frente e laço passo em duas alças reserva o fio com três na agulha laço fio passo as e tá já fiz duas folhinhas vou fazer mais três correntinhas e nesse mesmo ponto esse ponto aqui vai ficar bem apertadinho tá nesse mesmo ponto eu vou fazer outra folhinha vou lembrar sei o fio vou lá no ponto pega o fio lá de trás trago para frente laço passo dois reservo laço fio vem lá no ponto de ponto de base pega o fio passo dois reservo laço passo três passos três tá então ficaram três folhinhas nessa quina aqui ó então agora a gente vai fazer três correntinhas uma duas três e vamos contar sete pontos de aqui no intervalo tá um dois três quatro cinco seis sete a gente coloca agulha pega o filho lá de trás para trás para frente laça passa dois reserva dois laça vai lá no ponto de novo pega o filho lá de trás atrás para frente passa dois laça passa três uma folhinha duas correntinhas agora vai mudar tá agora nessa parte que é reta a gente vai fazer somente duas correntinhas a gente fez três aqui porque a gente vai dar um intervalo de um ponto a mais e também porque aqui é a quina tá aqui é a parte que é estica mais porque tá fazendo a curvinha tá ok então a gente vai fazer outra folhinha aqui no mesmo ponto pega o fio laça passa dois laça vai lá no ponto pega o fio laça passa dois e laça passa três agora duas correntinhas parte reta duas correntinhas tá e também a gente vai vai ter a diferença a gente vai pular aqui de seis em seis só vai pular sete pontos nessa parte da curvinha aqui tá ok então vamos lá um dois três quatro cinco seis e pega o filho laço passa dois e vou lá pega o filho passo dois laço e passo três duas correntinhas de separação e laço passa dois pega o fio laço passa dois laço passa três duas correntinhas de separação conta um um dois três quatro cinco seis no sexto outro outras folhinhas né duas folhinhas as duas correntinhas é só vou ter aqui no final conforme eu falei com vocês que eu ia fazer juntos né a gente ia fazer junto essa parte então aqui ficou sete pontos para chegar na quina de novo né um dois três quatro cinco seis sete certinho vamos fazer correntinha com três uma duas três laço fio e vem para o ponto aqui do do meio né pega as duas alças do ponto e vou fazer três folhinhas aqui e do mesmo e do mesmo jeito ó faço uma três correntinhas no mesmo ponto faço mais uma folhinha e três correntinhas o laço e vem no mesmo lugar a outra folhinha e agora três correntinhas para vir para lá outra lateral aqui ó como é que ficou aqui a curvinha pessoal então chegou aqui na lateral nessa lateral maior que é o comprimento e a gente vai fazer da mesma maneira que a gente fez desse lado aqui tá bom a gente vai nesse de quina aqui três correntinhas e pula sete pontos tá para poder bater certinho a pontuação lá no final então a gente vai fazer aqui aqui também pula sete pontos faz três correntinhas depois começa a folhinha e aí começa tudo com dois correntinhas duas correntinhas no meio duas correntinhas de intervalo pula seis tá até chegar no último lá e quando chegar na última folhinha antes da antes dessa curva que na verdade vai ser assim ó a folhinha antes dessa curva a gente faz de novo três correntinhas para chegar na curva e sete pontos de intervalo tá a única diferença é essa bom então vamos lá já fiz aqui três correntinhas vou pular sete um 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 dois três quatro cinco seis sete no sétimo eu faço a folhinha as duas correntinhas que agora começou as duas né outra folhinha a e duas correntinhas de separação pula seis um dois três quatro cinco seis e a partir de agora é é tudo seis com duas correntinha de separação e com exceção lá da última que vai ser com três e sete de separação e tá ok então façam o de vocês aí duas correntinhas ó como é que vai ficar tá façam toda a volta aí aqui de vocês e a gente se encontra lá no início para começar a fazer as tulipas e prontinho cheguei aqui no final fiz toda a volta com as folhinhas esse aqui ficou os sete pontos aqui certinho um dois três quatro cinco seis sete e três correntinhas finais vou cortar o fio e puxar aqui direto eu coloco aqui agulha na ó a linha na agulha vem aqui embaixo dessa folhinha aonde eu fechei eu fechei a folhinha na correntinha onde eu fechei a folhinha aqui ó aqui e bota agulha aqui e aqui em cima da folha da última correntinha atravessa aqui e já joga aqui de novo tá passando por baixo e aí e assim e eu tinha já fiz aqui o fechamento dessa volta agora eu vou jogar aqui para baixo e joga aqui embaixo ó e escondo aqui embaixo que depois eu vou fazer um nozinho aqui embaixo e cortar o fio aqui aí eu passo a cola aquelas 15 arremate que eu sempre faço tá e esconder aqui embaixo bem agora a gente vai começar a fazer as tulipas eu vou começar aqui ó no segundo antes de chegar aqui na curvinha e como é que eu inicio aqui a colocação no fio coloco aqui pegando a alcinha de trás do ponto desse meio aqui ó do ver tá tem um vezinho aqui nessa primeira correntinha que eu coloco agulha e deixa o fio aqui um pedaço para gente arrematar depois pego ele assim trago aqui para frente e coloco agulha aqui no meio pego o fio trago faço um ponto baixo e uma correntinha subindo assim o falso ponto alto agora vou fazer mais quatro pontos altos E aí E aí e dois e três e quatro total de cinco pontos altos tiro a agulha da linha coloco aqui agulha em cima na correntinha de cima do ponto baixo que eu fiz do falso ponto alto atravesso ela pego essa alça aqui puxo por trás do ponto fechando assim ó o ponto pipoca eu faço três correntinhas e venho aqui no meio esse meu link eu fechei ficou uma bolinha aqui no meio ó ficou um espaço aqui no meio vou colocar a agulha aqui nesse meio saindo aqui atrás ó e pega o fio trago para frente faço um ponto baixo e três correntinhas e coloco novamente agulha aqui nesse meio nesse miolo saindo aqui atrás pego fio trago para frente e vou dar uma puxadinha aqui ó para ajustar tá ficou aqui o buraquinho do miolo a flor coloco aqui agulha pego fio lá de trás trago para frente apertando ponto baixo e acabou tá já fizemos uma uma tulipinha eu vou fazer uma correntinha de separação e venho aqui para esse espaço e faço um ponto baixo aqui é uma correntinha de separação e vou fazer outra tulipa cinco pontos altos uma a duas a três a três a quatro e cinco e um dois três quatro cinco coloco a agulha no primeiro ponto ó na parte de cima do primeiro ponto alto eu pego a salsa por trás e fecho eu pego laço o fio um dois três correntinhas coloco a agulha aqui no meu olhinho saindo aqui atrás pego fio trago para frente faço um ponto baixo três correntinhas pego coloca agulha nesse meu olhinho pega o filho lá de trás trago para frente ponto baixo um dois três correntinhas e puxo aqui para ajeitar a flor fica esse buraquinho aqui coloco agulha aqui no meio eu pego o filho lá de trás apertando né para a gente poder fechar bem aqui o ponto baixo laço faço um ponto baixo uma correntinha de separação tá já fizemos outro tulipinha é certo aqui a gente vai fazer um ponto baixo e fechando assim e agora como a gente está nessa quina aqui né nesse cantinho agora a gente vai fazer ao invés de uma correntinha a gente vai fazer duas correntinhas tá porque aqui a gente precisa de um espaço maior para não ficar puxa repuxando né essa parte vamos fazer a tulipinha do aqui no outro canto laço fio eu faço cinco pontos altos 13 14 e se tira agulha da linha vem aqui no primeiro. Puxo por trás e fecho bem três correntinhas coloco agulha aqui no meio pego faço um ponto baixo três correntinhas eu pego faço um ponto baixo ajeito aqui e três correntinhas e vem aqui no meio ponto baixo e agora a gente vai fazer três correntinhas e a gente tá aqui a tulipa a gente vai fazer três correntinhas e passar direto para cá não tem intervalo para a gente fazer ponto baixo né a gente já vem direto faz outra tulipa e essa próxima folhinha e dois e três e quatro e cinco eu tiro a agulha da linha vem aqui no primeiro. Puxo por trás e fecho com três correntinhas e vem aqui no meu olhinho pego fila de trás. Baixo três correntinhas no meu olhinho pego fila de trás. Baixo e três correntinhas vou ajeitar aqui um pouquinho e sim e coloca aqui o último. Baixo e duas correntinhas porque a gente vai passar para cá para esse espaço né a gente fez dois aqui e duas aqui também tá e faz o ponto baixo e daqui para cá já é uma correntinha e vai começar a tulipinha aqui nesse canto dessa parte reta agora vamos dar uma olhadinha para ver como é que tá ficando tá se não tá repuxando nada e aí beleza e agora a gente vai fazer todas elas com uma correntinha só ponto baixo correntinha tulipa depois uma correntinha correntinha ponto baixo um ponto uma correntinha outra tulipa tá bom toda a parte reta é só uma correntinha entre um intervalo e outro então vamos lá vamos fazer e aí quando chegar mais outras quinas aqui né nessas outras quinas daqui para cá são duas correntinhas correntinhas e entre uma tulipa e outra são três correntinhas tá ok então vamos fazer toda a todas as tulipas agora tá vou deixar vocês fazendo aí de vocês e a gente vai voltar agora para finalização para o arremate tá e o recado que eu sempre peço é que você se você tiver fazendo comigo essa peça compartilha lá comigo tá se você quiser me marcar eu compartilho o trabalho de vocês lá no instagram e também se você lembrar de alguma artesã compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês no facebook telegram whatsapp tá bom vai me ajudar a divulgar o meu trabalho e também você vai tá levando inspiração para outras pessoas né tá ajudando essas pessoas principalmente quem trabalha com crochê a né tem inspirações tem outro outros modelos novos para colocar no portfólio do seu ateliê para estar oferecendo para as clientes essa vídeo aula foi muito esperada muita gente me mandou mensagem né de quando ia sair quando ia sair então tem muita gente interessada e tá em alta gente trilho de mesa está em alta porque vocês podem usar ele como se fosse americano também né só atravessar né a mesa de um lado para o outro duas pessoas podem usar ali como se fosse um americano comprido né então se você também tá fazendo aqui e tal botãozinho vermelho embaixo desse vídeo inscrever-se se ele tá em vermelho é que você ainda não está inscrito nesse canal tá bom então eu te faço esse convite aperta esse botão não paga nada gente não paga nada você vai continuar e começar a acompanhar o meu conteúdo os meus vídeos vai ter muita novidade ainda aqui para frente tem a opção lá de você clicar no sininho na opção todas que é o primeiro onde o youtube te avisa toda vez que eu lançar um vídeo novo por aqui nesse canal então é só fazer isso aperta aí confere ver se ele tá em vermelho ainda se você tiver em vermelha que você ainda não é inscrito aperta ele clica no sininho ativa as notificações e aí é só sucesso tá também não esqueça de deixar aquele joinha se você gostou de fazer esse passo a passo você achou interessante porque na verdade o joinha para mim é um parâmetro disso vocês estão gostando ou não tá o youtube engaja engaja porém é mais importante para o fazer o criador de conteúdo para ele saber ter uma uma noção se o conteúdo está agradando ou não tá se não tiver quase like nenhum no meu vídeo eu já vou partir para outra coisa eu sei aquele conteúdo ele não agradou tanto mesmo mesmo que você goste mas você não deu o joinha então eu fico sem saber tá se você agradou mesmo te agradou mesmo ou não e aí eu já não faço mais aquele tipo de conteúdo tá agora o vídeo que tem muito like eu já sei a direção vocês estão gostando já vou lá trazer mais modelos naquele sentido né fazer aquele conteúdo do jeito que vocês gostam de dicas e tudo tá bom então não esqueçam de deixar o joinha se gostaram vamos lá então vamos terminar aqui toda essa volta e aí a gente se encontra aqui para o arremate pessoal cheguei aqui no final né fiz toda a volta de tulipas e terminei aqui aqui fazendo um ponto baixo uma correntinha ponto baixo e uma correntinha agora eu já cortei o fio aqui tá corta em um fio puxa aqui direto e vem com agulha de tapeceiro e coloca o fio na agulha e aqui ó aqui ó nessa primeira tulipa que a gente iniciou tá a gente vai atravessar aqui nessa parte aqui eu venho aqui dentro da última correntinha ó de cima para baixo e já pego aqui de novo ó para poder fazer o meu nó é um nó não fazer assim um fechamento né e agora eu vou descer aqui o fio e nesse primeiro ponto aqui da tulipa vem aqui na base e vou atravessar ele para cá e eu vou botar ele aqui para baixo que eu vou arrematar o fio aqui tá e deixa eu mostrar para vocês como é que eu faço o arremate e nessa parte aqui eu vou fazer ele amarrando bom então eu pego e divido o fio aqui ó no meio tá deixo três fiozinhos para cada lado porque esse fio aqui tem seis fios né então a metade três fios para cada lado ó metade e coloco aqui a outra metade na agulha eu venho aqui embaixo vou pegar um fio aqui só para prender para amarrar e coloco um pinguinho de cola é só um pouquinho assim tá e dou dois nozinhos um e o segundo pode puxar o primeiro não você não vai repuxar tudo e corta aqui bem rentinho e vou esconder assim ó jogo fica por cima que eu escondo onde está esse nó tá e se tiver sujinho de cola ele cola aqui e não fica aparecendo mais tá esse fio agora eu também vou fazer a mesma coisa vou subir ele vou arrematar ele por aqui por cima tá e vou fazer os outros arremates que faltam e estão faltando e já volto para mostrar para vocês como que ficou essa lindeza do trilho tulipas pessoal voltei aqui para mostrar a lindeza que ficou esse trilho essa peça olha isso um metro e quarenta por quarenta de pura elegância de pura beleza e olha e eu amei e eu amei eu amei esse resultado gente ficou muito lindo e nessas cores escolhidas pela cliente né esse multicolor ficou maravilhoso ele é lindo gente esse prêmio né barroco prêmio tanto as folhinhas quanto as flores foram feitas com ele e espero que o de vocês também tenha ficado fazendo assim esse espetáculo essas partezinhas que estão assim é só dar uma esticadinha nela que o crochê ele assim mesmo né quando a gente faz ele fica enrugadinho depois a gente vai sentando ele para o lugar mas agora vou fazer as fotos para divulgar nas redes sociais façam fotos de vocês também bastante conteúdo quem principalmente trabalha com artesanato tá divulguem bastante porque o cliente eu acho que ele só vem a partir do momento que você começa a divulgar e diz que tá vendendo eu tenho certeza que vai chover encomendas para vocês então pessoal para finalizar ficou faltando a passar para vocês a quantidade de material em gramas de cada parte dessa daqui para poder vocês fazer o cálculo aí na hora de comprar o material e também se vocês estiverem trabalhando vendendo crochê para comprar quanto que você vai fazer o preço dessa peça aqui para para te auxiliar na sua precificação acabei de terminar ele finalizar vou fazer os arremates para poder fazer entrega para o cliente e vamos lá vou passar para vocês essa base aqui no caso é natural eu usei 410 gramas desse fio na parte marrom eu utilizei 258 gramas do barrocafé na parte mais clarinha eu utilizei 27 gramas do da cor rapadura né que essa daqui rapadura na parte multicolor esse aqui é o prêmio conforme eu expliquei para vocês vocês viram lá no início do vídeo também na hora que eu passei o material esse prêmio aqui eu utilizei 49 gramas e as tulipas também esse que eu fiz com o prêmio que é o vinhedo eu utilizei 108 gramas tá então esse é a lista de materiais em gramas para vocês né fizeram cálculo direitinho aí tá bom sempre vocês estão me perguntando e realmente precisa né gente deixar esse conteúdo aqui para vocês nos vídeos então se você fez esse modelo quiser compartilhar comigo me marca lá no arroba vanacrochê que eu compartilho o trabalho de vocês também tá bom quem fez para dar de presente eu tenho certeza que a pessoa vai amar quando vê esse trabalho maravilhoso de lindo que você que vai ganhar porque isso aqui não tem preço gente crochê não tem preço crochê tem valor tá então muito obrigada por vocês terem ficado comigo aqui até o final e até o próximo vídeo tchau 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 Tchau, tchau.